E foi sepultado esta manhã em Campo Grande o corpo do homem assassinado a tiros nesse domingo no bairro São Conrado. O vizinho dele é acusado de ter feito os disparos por causa de um motivo que a família da vítima alega ser banal. A vítima, o pintor Sebastião Camargo, de 45 anos, morava nesta casa. Segundo a família, no último sábado ele atirou uma pedra num cachorro de rua e acabou acertando o muro da casa da frente. Houve uma discussão com o vizinho. Na mesma noite, um amigo do vizinho, que é policial militar, teria feito ameaças a Sebastião. A afirmação é de Maicon, o filho do pintor assassinado, que falou ao MS Record. A PM geralmente chega com educação, né? Ele chegou, tipo, chamando meu pai para brigar, falando para o meu pai sair de dentro da casa dele para sair para a rua aqui. Sair para a rua para fazer o quê? No domingo pela manhã, Maicon viu o pai sair de casa para comprar pão por volta das oito da manhã. Quinze minutos depois, escutou disparos e encontrou Sebastião caído no chão baleado, quase em frente à casa do vizinho, acusado de ser o autor dos disparos. Maicon conta que quando chegou para tentar socorrer o pai, o acusado ainda estava com um revólver na cintura. Ele pegou, colocou a arma na cinta, aí saiu na moto, a hora que saiu na moto, ele parou a moto ainda e teve coragem de olhar para trás e falar para mim, isso é para vocês aprenderem. O cara que faz isso, com certeza, já é um bandido. Acabou com a vida minha, acabou com a vida do meu irmão, acabou minha mãe. E agora minha mãe, como é que fica? Depois da morte do pai, Maicon e o irmão de 15 anos teriam quebrado a vidraça da casa do vizinho, usando pedaços de tijolos, telhas e madeira. De acordo com o delegado Edilson dos Santos Silva, responsável pelo caso, o acusado, por enquanto identificado apenas como Gilson, confessou o assassinato. Ele está preso no distrito policial do bairro Moreninhas, em Campo Grande. Ainda de acordo com o delegado, as denúncias de que dois policiais militares teriam ameaçado a família do pintor não são verdadeiras.